O que a EMTU leva em consideração para definir o itinerário de uma linha? Demanda de passageiros? Infraestrutura viária? Integração com outras linhas? Viabilidade operacional? Ou todas as alternativas? Certa resposta! Tudo isso é considerado na hora de definir o itinerário de uma linha. A demanda é o principal fator considerado. Mas a gente também faz o mapeamento de pontos de interesse comum, como escolas, hospitais ou centros comerciais. As condições das vias também são importantes. São verificados itens como largura, acessibilidade, restrições de trânsito e segurança no trajeto. O itinerário é planejado para integrar a nova linha à rede de transporte público já existente. E para que a operação dessa linha seja viável, são avaliadas questões como a distância e o tempo de viagem, a frota de veículos disponível e os custos dessa operação.